E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a segunda parte do nosso vídeo, onde eu fiz o upgrade no meu PC Gamer. Eu considero ele game, porque eu coloquei essa placa-mãe aqui, essa placa das ROC FM2 A55M-HD+, tá? Ela das ROC, e eu acabei também colocando aí um upgrade nele, coloquei esse processador, pessoal. Vocês podem ver aqui da AMD também, tá? Ele é um A47300, tá galera? Aqui ó, A47300, tem D-Clock, 3800, podendo chegar a 4000 Turbo, beleza galera? Aqui ó, vou trazer pra cá, vocês vão poder verificar melhor, tá? Tá um pouco embaçado a tela, mas espero que eu deixe pra vocês entenderem aí. Outra coisa galera, acabei fazendo upgrade nele também. Vocês estão vendo esses dois slots de memória aqui ó? Eu tinha um slot apenas DDR3 de 8GB, então o que eu fiz? Comprei mais outro, mais outro, aliás, slot de 8GB, também DDR3, com a velocidade de PC 1600MHz, e eu fiquei então com 16GB de memória, beleza? DDR3, tá? E aí eu fiz esse upgrade, coloquei dois slots de memória, tá? Coloquei o processador, que vocês vão ver aqui ó, veio com esse cooler, tá? Processador A47300, essa fonte, quando vocês tiverem que fazer um upgrade no seu PC, aconselho a vocês comprarem uma fonte real, tá? Acima de 400W, eu comprei essa fonte aqui, vocês podem ver aqui ó, é uma fonte boa, que vai me ajudar bastante. Essa fonte aqui, ela é real, e ela tem todas as configurações que eu preciso, acho que ela, se eu não me engano, ela tem 450W, ela tem que ser real, ela é real. E galera, um assunto importante, quando vocês tiverem que fazer uma live aí, tá? Falando sobre gamer e jogos, é muito importante vocês terem isso aqui ó, essa placa de vídeo, já tinha, tá? Essa placa de vídeo aqui, é uma GT da NVIDIA 9500, tá? Vem com 1GB aí de DDR, tá certo? Ó, ela é azul aqui, vocês podem ver, já tá instalada lá, no PCI Express, tá legal? Ela tem a entrada HDMI, vou mostrar aqui pra vocês ó, tá aqui a entrada HDMI dela, eu conectei na placa de vídeo, e não na placa mãe, que também tem a sua entrada aqui ó, eu conectei aqui na placa de vídeo, a entrada HDMI, ela vai ficar acionada de boa aí, quando tiver fazendo a live galera, que é o importante, beleza? Tô com também aqui, 2 HD SATA, esse aqui, é de 1TB, aliás, tô com esse HD de 1TB, e tem esse HD aqui de 500GB, então eu deixo esse aqui pro Windows, pra instalar o Windows, pra fazer a iniciação, beleza? Põe o menu iniciar todo, onde tá instalado todos os programas do Windows, e esse aqui, pra mim salvar todos os arquivos, programas, do trabalho em cima desse HD de 1TB. Então beleza, é esse aí o nosso vídeo, tá galera, eu fiquei devendo a todos vocês aí, e eu vou ligar ele aqui agora, pra mostrar como é que fica aí, ele ligado pra todos vocês, beleza? Vou ligar aqui então, bem rapidinho. E aqui galera, depois dele ligado, ele vai ficar assim, beleza? A cor ele funcionando, do processador, aqui eu instalei essa ventoinha, tá? Vocês podem ver aí, azul, pra dar uma ventilada melhor dentro do gabinete, que virou forte calor, nós estamos aqui num país todo tropical, então enfim, muito quente, então vai ajudar bastante na ventilação aí, interna do PC, beleza? É importante aí, R$3,00 aí, custa um, um ventiladorzinho desse aqui, tá galera? E vai ajudar bastante a ventilar aí, o seu PC. Bem pessoal, ele tem também um ventilador, não sei se dá pra vocês verem, aqui na frente, tá em vermelho, vou levantar aqui um pouquinho o PC, pra vocês verem, vocês podem ver aí, tem ventilador aqui, no chassi, que fica na frente, na parte frontal aí do PC, no gabinete da Mi Max, ele tem esse ventiladorzão aqui, grande, que é interligado direto na fonte, tá galera? É interligado direto na fonte aqui, pra fazer aí também, essa ventilação aí, total aí do PC, tá vendo em vermelho ali, fica na frente do gabinete, instalei também aí, esse azul, então pessoal, o nosso vídeo que a gente ficou devendo, foi esse, está em perfeito funcionamento aí, nosso PC, tá? Além de eu fazer live nele, eu uso muito o Office, os programas do Word, Windows, Excel, faço trabalho nele de faculdade, e muita coisa a mais aí galera, esse PC aqui, pra me ajudar, a trabalhar, tá certo pessoal? Aqui ele iniciando, tá galera? Ele tá iniciando, eu uso uma TV de 32 polegadas aí galera, pra fazer aí, a live, tá pessoal? aqui ó, ele ligando na TV, tá pessoal? Ele tá ligando na TV ó, como é que fica, ele ligando, é esse aí nosso vídeo, tamo junto pessoal, ligando aqui na TV, 32 polegadas, aí, ligando de boa, rapidinho, pra fazer as lives aí, e muita coisa aí pessoal, valeu! All right, ooh baby, just hold tight, we're up at the moonlight, believe in the magic, on site, we'll make it feel just right, just look at that bright light, believe in the magic, and we can save you from, Tchau, tchau.